Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Só que, olhem só, mano, o Dia das Crianças, né, tá muito perto. E, se vocês não sabem, tá rolando uma promoção lá na Stealth, que, se você utilizar o meu cupom de desconto, você ganha um desconto ainda maior do que o desconto normal, tá ligado? Então, aproveite, né, até o Dia das Crianças, se você quer se presentear, né, com o novo controle de PlayStation 5, PlayStation 4 ou Xbox, é só você utilizar o meu cupom, né, como eu falei, você vai estar ganhando desconto ainda maior até o Dia das Crianças, beleza? Dá uma conferida lá no site deles, tá aqui na descrição do vídeo, né, claro, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, manos, pra começar, já queria falar da loja, ontem à noite foi lançada, então, a skin do Rick, né, aí do The Walking Dead, que eu tinha comentado, né, recentemente, um tempo atrás, né, eu comentei que tinha sido vazado também, né, nos arquivos, que ela estava em desenvolvimento, né, pela Epic Games, e ontem, né, finalmente, então, chegou o Rick, né, a skin custa 1.500 Z-Bucks, separadamente, mas você pode comprar, né, o pacote aí com todos os itens do conjunto pelo preço de 1.900 Z-Bucks. Um personagem, né, que muita gente tava comentando, inclusive, que eu falei naquela época, quando tinha sido vazado a skin do Rick, é o Negan, né, que alguns leakers comentaram que também tava sendo desenvolvido o Negan, talvez, então, quem sabe, né, em breve ou no futuro somente, esse personagem, né, do The Walking Dead pode chegar no Fortnite também, mas, por enquanto, né, claro, não é confirmado. E olhem só, manos, eu quero falar sobre outro assunto também, né, de skin, que foi vazado já pela própria Epic Games, um novo pacote, né, que vai ter a skin do Atemporal Sombrio. Olhem só, o nome do pacote é Pacote de Tarefas, Fenda para o Submundo. E, tipo assim, o Ioanzitz colocou o seguinte no seu Twitter, que esse pacote ainda vai ter a skin do Atemporal, né, assombrado com estilos, mochila, asas fractais quebradas, picareta, lâminas da fenda corrompidas, asa delta, tentáculos corrompidos, e você pode desbloquear 2.000 V-Bucks completando tarefas. O preço do pacote, de acordo com ele, é de 50 reais, só que eu falei, né, que foi vazado pela própria Epic, porque eles colocaram, né, sem querer uma matéria no site deles, divulgando esse pacote, né, inclusive, ele apareceu também, né, pra comprar aí por um certo tempo na Epic Games Store, né, pra quem joga no PC, só que depois de alguns minutos já foi removido por eles, ou seja, eles se enganaram, né, eles acabaram divulgando sem querer, mas, né, então, esse pacote vai ser lançado em breve, de acordo com os leakers, na próxima semana, oficialmente, né, o pacote vai ser lançado e anunciado, né, vou dizer assim, oficialmente também pela Epic, mas, né, né, já pra vocês ficarem sabendo, então, se você curtiu aí esse pacote, essa skin do Atemporal, né, diferenciada, já vai preparando, né, o seu dinheiro vai ser lançado já nos próximos dias. E pra finalizar aqui o assunto de skins, eu quero falar da possibilidade de skins com relação ao Round 6 chegarem no game, exatamente. Bom, pra quem não sabe, né, pra quem tá totalmente por fora aí do mundo, Round 6 é uma série aí da Netflix, que estreou recentemente, e tá bombando, né, tá explodindo aí no mundo todo, basicamente, e olhem só que interessante, de acordo com o Hypex, uma atriz, né, que faz a série, né, estrela da série, basicamente, ela deu uma entrevista, né, recente, à Vogue da Coreia, eu acho que é assim que se fala, é uma revista, se não me engano, e ela comentou, né, que ultimamente ela tá obcecada a ir pro Fortnite. Ela disse exatamente o seguinte, de acordo com ele, eu só acho que é algo que o mundo precisa agora mesmo. Sempre quando eu jogo, meu humor muda para melhor. Bom, eu não sei se a primeira parte ali foi traduzida corretamente, né, mas, enfim, dá a entender sim que, de fato, ela tá jogando, né, bastante Fortnite, tipo, ela comentou, né, que tá obcecada, basicamente, aí, pelo jogo, o que, de certa forma, até é um pouco estranho, tá ligado? Então, será que não é, tipo, um spoiler dela que vai ter uma parceria, né, já tá rolando uma parceria entre a Epic, né, Fortnite e a série Round 6? E isso pode ser, sim, possível, né, levando em conta que a série, né, tá bombando e a Epic Games, né, sempre aproveita, tipo, as coisas que estão bombando no momento, tá ligado, e tudo mais. Então, né, vamos ver, quem sabe, né, em breve pode ser anunciado, né, aí a parceria com a série Round 6, claro que não é confirmado, apenas especulação, né, levando em conta essa entrevista, né, que ela deu e tudo mais. De qualquer forma, né, achei interessante comentar com vocês, né, quem sabe, então, vai ter, né, alguns personagens essa parceria acontecendo no futuro, né. Se tiver alguma informação, né, concreta sobre isso, claro, mais pra frente, eu vou estar atualizando vocês por aqui, mas eu acredito, né, que muita gente ia gostar disso, levando em conta, né, que a série tá bombando, já tem vários fãs aí pelo mundo todo. Eu já tinha encerrado o assunto, mas eu acabei de ver, mas uma concept bem da hora, aí postada no Twitter pelo usuário Rix, que é exatamente, né, então, de personagens aí do Round 6, né, chegando no Fortnite, né, ele fez as skins, né, como se fossem personagens do próprio Fortnite, né, ali e tudo mais. E, mano, ficou bem da hora, né, ficou muito bem feito. Então, já, né, se encaixando no assunto que eu tava falando, né, quem sabe, se algum dia, né, fizer de fato essa parceria as skins, podem ser parecidas, né, com essa concept aqui, né, comenta o que você achou. E uma parada interessante que eu quero comentar é uma teoria da possibilidade do bunker ser aberto no final da temporada. E eu tô falando daquele bunker gigante mesmo perto da toca do gato, tá? Tipo, eu não gosto de falar sobre bunker, já faz um tempo já que eu não falo, na verdade, porque nunca, né, acontece nada com eles, só que essa teoria aqui em específico faz sim até um certo sentido. Tem a ver com a Doutora Sloane. Olhem só, eu tô aqui no modo replay e no momento a Doutora Sloane está, né, aqui com os guardas da O.I. chegando perto, né, do Lago da Preguiça, tá? Ela tá, tipo, bem aqui, né, com o caminhão e tudo mais e ela pode dobrar em direção à via do varejo ou eles podem vir reto em direção ao Lago da Preguiça. E, bom, né, acho que todo mundo sabe, né, que eles vêm se movendo aí desde o início da temporada, começaram ali perto da doca desleixada, né, passaram pela Ponte Verde, atravessaram aqui, né, vieram pra essa outra ponte, dobraram à esquerda e agora estão aqui. E, manos, esse aqui é um momento muito importante. Por quê? Essa teoria só vai fazer sentido, né, só vai se confirmar mesmo se o caminhão, né, e os carros dobrarem à esquerda, tá, em direção à via do varejo. A gente pode ver, né, que tem um guarda aqui já meio que entrando pra essa direção, mas eles podem acabar indo reto também, né. Só que, olhem só, se eles virem reto aqui pro Lago da Preguiça, não tem mais nada pra cá, tipo, não tem sequência de rua, né. Chega aqui na cidade e deu, acabou, né, ali tem rio, aqui tem mato, mas eles só estão andando pela rua, então acho difícil virem pela grama, tá ligado? Então, realmente, faz mais sentido eles dobrarem em via do varejo, o que se encaixa nessa teoria. Porque, olhem só, chegando aqui em via do varejo, é a continuação da pista. E olhem só, logo aqui em seguida tem essas catracas aqui, né, que é do próprio acampamento da Ordem Imaginada e logo aqui na frente, mano, tem o famoso bunker, né. Então, o que o pessoal tá comentando, essa teoria no caso, é que a Doutora Sloane tá vindo, né, com os guardas da Uai exatamente pra esse bunker e eles vão chegar aqui no final da temporada. E, galera, outra coisa, né, que eu acho que faz sentido nessa teoria é que pode ser que essa aqui vai ser a última temporada do capítulo 2 e todo mundo sabe, né, que esse bunker tá no mapa desde o início do capítulo, mas até hoje nada aconteceu. Então, será que a Bic Games esperou, né, chegar ao final do capítulo pro bunker, né, finalmente ser aberto e vai ser aberto, né, no caso, pela Doutora Sloane a essa possibilidade? Ou também, né, nunca vai acontecer nada com o bunker, só um detalhe visual, mas vamos ver, né, rapaziada, realmente é uma teoria que faz um sentido sim. Então, vamos ver, né, se na próxima semana eles dobrarem aqui e viram o varejo, né, continuarem vindo aqui, né, quem sabe eles podem parar no bunker, claro, né, como é uma teoria não é nada confirmado, mesmo assim, achei uma parada bem interessante mesmo para compartilhar aqui com vocês, então já deixe nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido ou não faz sentido, enfim, fica à vontade pra comentar aí embaixo. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, da possibilidade de Epic, né, fazer parceria com o Round 6, será, né, que a atriz ali da série que falou que tá obcecada no jogo, ela só comentou mesmo, né, sem motivo nenhum, ou será que realmente, né, tem um spoiler por trás disso dessa parceria? Enfim, né, vamos ver o que vai acontecer, pode ser que nada aconteça, mas eu espero que de fato tenha essa parceria aí, né, já que a série tá bombando, muita gente ia gostar, com certeza. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!